Hoje estou aqui para partilhar convosco a edição mais fanuriana que temos das obras de Tolkien. A edição de luxo do Silmarillion, ilustrado por Ted Nesmith. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Há mais uma resenha. Há mais uma resenha do Silmarillion e desta vez de uma edição de luxo. E eu posso dizer que este é um dos meus livros favoritos que eu tenho na minha coleção porque ela é totalmente uma homenagem à família de Fëanor, ao Fëanor e aos seus filhos. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para acharem que se apropar quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership e também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Pois é, hoje vou partilhar convosco aqui esta edição que saiu em 2021 do Silmarillion. Este livro tem uma edição irmã de capa dura com dust jacket e esta aqui é a versão de luxo. Se ainda não viram, vão até aqui ao TT 768 onde o César fala um pouquinho mais nesta edição ilustrada, nas edições que tivemos do Silmarillion ilustrado pelo Ted Nesmith. Então este vídeo é complementar a STT 768. Esta edição ilustrada contém ao todo 49 ilustrações por Ted Nesmith e tem mais umas quantas daquelas gravuras a preto e branco, assim desenhadas a lápis. O conteúdo não é inédito e no Brasil também já há um Silmarillion com todas estas ilustrações que é lá está, é a edição ilustrada por Ted Nesmith que saiu em 2023. Eu não sou muito fã das edições de luxo das obras de Tolkien, não gosto como elas ficam organizadas assim dentro da Sleepcase, mas há umas que realmente eu gosto bastante, como por exemplo aqui estas edições que são as ilustradas por Tolkien, que eu tenho aqui as edições capa dura normais, entre aspas, e destas três eu só tenho ainda a de luxo do Senhor dos Anéis, que era adquirir também do Hobbit e do Silmarillion, e esta aqui eu achei que valia muito a pena. Também já há uma edição semelhante dos Contos Inacabados desta aqui, que é os Contos Inacabados ilustrados por Ted Nesmith, Alan Lee e John Howe. Esta edição aqui ganhou é claro o meu coração, porque como eu já disse ela é totalmente fëanoriana, porque aqui temos o Fëanor a queimar os barcos assim que ele chega a Beleriand, e depois na capa do livro temos o Maglor a lançar uma Silmarillion para o mar. E é claro, a cor também remete aos fëanorianos, não é? Uma vez que Maedros e os Gémeos Amrot e Amras, e também a sua mãe Nerdanel, eles são descritos como tendo cabelo ruivo, não é? Cobriado. Então o Silmarillion aqui nestas cores de fogo, não é? Neste vermelho aqui assim meio alaranjado, e neste laranja reflete totalmente... totalmente Fëanor. Vocês sabem que aqui deste lado tem uma pessoa que atualmente é Tim Fëanor, portanto não venham cá com mim e mim. Porque se não fosse o Fëanor, isto aqui nem tinha existido. Portanto, o livro ele tem mesmo capa de tecido, não é aquele papel de tecido que agora vemos noutras edições, é mesmo tecido, é mesmo muito bonito. Eu a seguir já aproximo aqui a câmera para vermos o livro com mais detalhes, e ele traz um póster que tem dois lados, não é? Para além disto temos também um mapa de Beleriand, e depois esta edição trazia também aqui assim um folhadozinho que fala um pouquinho no que é o Silmarillion, e diz que inclui então um póster com dois lados, com duas pinturas, com duas artes de Ted Naismith. Diz aqui também que esta é a edição definitiva do texto do Silmarillion, o que não quer dizer que não tenha erro, não é? É impossível haver um texto sem erro. A impressão do texto é uma impressão em duas cores, porque temos a letra em preto e depois alguns detalhes em vermelho, num papel pesado e livre de ácidos. Tem fitilho e tem cerca de 50 ilustrações, neste caso são 49, e depois 5 desenhos a lápis. Fala aqui na capa dura, na slipcase, e é uma edição que tem 4 mil cópias. Vamos então aproximar-nos do livro, para que eu vos possa mostrar todos os detalhes desta edição. Vamos explorar então esta edição, digam-me o que é questão aqui deste cenário, decidi mostrar-vos o livro de forma diferente, então gostam assim, gostam mais acima da mesa, não sei. Vamos testando coisas novas. O livro vem então numa slipcase, que é forrada, como vocês podem ver, e ela aqui tem então o Pernod a queimar os barcos, após a sua chegada a Beleriand. O livro em si, ele é de capa dura, e é de si mesmo. Tem hot stamping dourado, debaixo de relevo, com o nome do livro, de Silmarillion, J.R. Tolkien, editado por Christopher Tolkien, e ilustrado por Ted Nesmith, e aqui temos o Aplique, também em papel, com o Magor a tirar uma Silmarillion para o mar. Este papel aqui é o mesmo da Stripcase, que forra a Stripcase. Aqui também em baixo relevo, alto stampinho dourado, temos o monograma do Tolkien, informações sobre o livro, e o logo da HarperCollins, e na parte de trás, não temos nada. Temos então aqui a folhinha, com as informações sobre esta edição, e aqui vemos o Turgon, a ir em direção ao corpo do seu pai Fingolfin, pois após a Batalha da Chama Repentina, o Fingolfin lutou com o Morgoth, e ele perdeu a sua vida, e Thorondar, o Rei das Águias, conseguiu salvar o seu corpo, e levou-o para as montanhas, que circunam o Gondolin. Então o Turgon foi até lá, e construiu um túmulo para o seu pai. Aqui depois temos as duas artes, aqui temos os navios brancos a chegar às costas de Númenor, que é a arte que temos na capa da edição brasileira, do Silmarilino Ilustrado, e aqui temos o Lucien em Tol Galen, o Naoglami, o colar dos anãos, a envelhecer, já com o cabelo assim, esbranquiçado, e temos também o mapa de Beleriand, desenhado por Cuiça Fartouki, e num tom esverdeado. Então, quem quiser pode emeldurar estas artes e o mapa. Abrindo o livro, ele tem aqui a folha de guarda bem simples, assim no amarelo torrado, amarelo de um estarda, temos um fitilho vermelho, o que é bom pois a Arco Collins Britannica raramente coloca fitilhos, temos então aqui de cima a Dillian em vermelho, lembrando que a impressão da folha é em duas cores, vermelho e preto, as partes que acompanham o livro, ficha técnica, o índice, a lista das ilustrações, o prefácio, o prefácio para a segunda edição, e parte da carta de Tolkien para Milton Oldman, de 1951, que aparece sempre antes do próprio Samuel Lian. Para além das ilustrações que temos ao longo do livro, nas aberturas das partes do livro, por assim dizer, temos sempre uma arte assim em lápis. Aqui temos a criação de E, por Ilúvatar, e também com a canção dos Ainur. Aqui na abertura do Valacuenta, temos então a morada de Manoé e Varda, no topo da Taniquetil, começando então o próprio Simarillian, no Quenta Simarillian, temos até o tio Lucien, um barquinho na queda de Númenor, no Acalabé, e aqui, na última parte, dos anéis de poder e da terceira era, temos aqui então Baradur e Mount Doom, um monte de perdição. A folha deste livro é uma folha bem grossa, ela é branca, e ela é muito, muito grossa. Tem uma gramatura muito elevada. Em relação às ilustrações deste vídeo, não é nada que vocês ainda não tenham visto, até porque lá está a edição brasileira, ilustrada pelo Ted Mesmit, que tem exatamente as mesmas ilustrações. A impressão em duas cores reflete-se sempre ao longo do livro, aqui no nome do livro, no capítulo, no número da página, aqui por exemplo, na carta do início do livro, temos também o poema de um anel em vermelho, aqui nas árvores genealógicas, temos também o nome da árvore em vermelho, e depois no índex e na pronunciação, temos também as entradas em vermelho. E é isto, vamos então terminar o vídeo. E é isto, pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo, de ficar a conhecer esta edição, eu adoro trazer vídeos com resenhas, com análises, porque eu gosto sempre de partilhar convosco a minha coleção, especialmente estas edições que são lindíssimas. Por isso, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, se têm esta edição, se gostavam de ter, o que é que acham, eu acho que ela é perfeita. Subscrevam aqui o canal, façam parte da nossa membership, e deixem também aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. qualquer apoio da vossa parte é sempre muito bem-vindo. Por hoje, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo, e um grande beijinho.